Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha que decidiu explorar essa planeta exótica, misteriosa e interessante chamada Brasil. E hoje a gente vai ter assunto muito legal, porque agora depois de um pouquinho mais do que um ano e meio morando no Brasil, eu comecei saber os brasileiros melhor e eu percebi algumas hábitos deles que me impressionou muito, 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 muito. Você sabe que cada país tem sua cultura, seu jeito de viver a vida, seu jeito de fazer as coisas. Às vezes uma coisa pode ser normal e tradicional na um país e absolutamente estranhos e esquisitos na outro país, né? E tem alguns hábitos brasileiros que me impressionam tão que eu cada vez penso, por que eles fazem isso? Por que a gente não faz isso na Rússia? E agora com certeza eu quero levar esses hábitos para a Rússia, para melhorar a vida dos meus amigos na Rússia, da minha família na Rússia, de todos os russos na verdade. E eu estou falando aqui não sobre comer um açaí delicioso todo dia, né? Viu? Vamos descobrir quais hábitos brasileiros são realmente ótimos. Vamos nessa! Hábito número 1. Tão simples e tão importante, especialmente para a sua saúde, mas ninguém na Rússia faz isso. Você pode adivinhar? Escovar os dentes depois do almoço. Você acredita, né? Lá na Rússia, a gente, desde que são crianças, sempre nós aprendemos que precisa escovar os dentes duas vezes por dia, gente. Quando você acordou e antes de dormir. Se você vai para o dentista na Rússia, ele sempre vai perguntar a você. Você escova os dentes duas vezes por dia? Eu espero que, né? Mas ninguém fala sobre escovar os dentes depois do almoço. Só não tem esse hábito. Nem com dentistas, nem com propaganda na TV. Para mim foi tão choque que pessoas cuidam de dentes aqui no Brasil tão muito. Até alguém leva para o trabalho, para o escritório, escova os dentes para escovar os dentes depois do almoço. E eu até lembro muito bom minha cabeça da vida aqui no Brasil. Eu trabalhei em algum escritório como tradutor com muitos gringos e os brasileiros. E sempre depois do almoço tinha grande fila no banheiro só com os brasileiros. A gente, os gringos, não poderia entender nada. O que acontece? Por que eles ficaram lá no banheiro? Pode ser comida no restaurante fora estragada, né? Mas depois a gente percebeu que não, eles são todos escovamos os dentes. Até dá para saber quem é brasileiro e quem é gringo, você poderia descobrir das mesas onde eles só trabalhavam. Porque na mesa onde eu trabalhei no escritório brasileiro, sempre tinham um copinho com pasta de dentes e escova de dentes. Interessante, né? Porque isso é tão simples e pode salvar sua saúde, seu tempo e até seus dinheiros quando você vai precisar ir para o dentista. Na minha opinião, o mundo inteiro deveria ter esse hábito dos brasileiros. Porque, gente, é tão simples e tão legal, né? Hábito número dois. Também muito importante e também tem conexão com saúde. Aqui no Brasil, as pessoas amam o corpo deles no jeito como eles são. Não importa se você é magro, alto, curto, gordo ou careca, cabeludo, pessoas são bons e pessoas se amam realmente. Todo mundo tem liberdade para fazer o que eles querem e ser como eles são. Para vocês pode ser simples e você pensa agora o que essa russa está falando. Mas lá na Rússia, muitas pessoas são um pouquinho malucas sobre padrão de beleza. Padrão de beleza que a sociedade quer. Agora, na verdade, isso é quase um psicose. Você imagina, as mulheres russas todas são muito magras como modelos. Mas, na verdade, tem muito sofrimento para elas para chegar para esse padrão de beleza. Muitas delas deixam o que eles gostam de fazer para não estrogar o corpo. Por exemplo, se a mulher gosta do esporte e ela gosta dos músculos, elas são muita força. Não pode ter esse estereótipo. Que a mulher precisa ser muito leve e muito magra. Com... Tentas. Com maus tão pequenininhas, quase transparentes. E o que é sobre as pessoas que são muito altas ou baixas? Pessoas que não podem mudar alguma coisa no seu corpo. E, na verdade, esse não é só problema da sociedade julgar. Não, gente! As pessoas lá realmente pensam nisso. Acreditam nisso. E se até ninguém vai falar para você nada sobre o seu corpo, pessoa mesmo vai julgar. Tem muitas pessoas que se julgam e não vivem como eles querem. Eles não vestem o que eles querem. Eles não fazem o que eles querem. Eu já recomendei para uma minha amiga lá na Rússia alguma roupa. E ela falou para mim. Não, não. Eu não posso usar isso. Essa saia é muito curta e minhas pernas são muito feias. Quem falou isso para você, mulher? Ou alguém não quer ir para a praia lá porque pensa que eles são muito brancos. Outras pessoas sempre têm medo para flertar. Porque eles pensam que eles são não tão lindos. E eles não vão falar com essa mulher linda no barzinho ou com esse homem lindo no barzinho. Imagina que louco, né? E aqui no Brasil, pessoas têm mais liberdade. Eles se respeitam. Eles se amam. Eu não falo sobre fazer esporte ou não fazer esporte. Essa coisa que você pode decidir. Você pode escolher. Mas sobre as pessoas que não podem mudar alguma coisa no seu corpo. Eles não ficam em casa só para chorar e ficar sozinhos toda a vida. Não, mas na Rússia isso pode acontecer. E eu quero muito trazer esse hábito na Rússia para falar para as pessoas que você pode fazer qualquer coisa que você quer. Se vocês são loucas sobre brigadeiro, você pode comer brigadeiro quando você quer. Se eu quero comer uma feijoada no sábado, eu vou comer feijoada no sábado. De qualquer jeito. Se eu quero ir para a praia com minha barriga de cerveja, eu vou para a praia com minha barriga. O quê? Sem autocensura, gente. Amar você mesmo e amar o seu corpo, fazer o que você gosta, são muito importantes. E agora número 3. Você sabe que para nós russos, os brasileiros parecem muito jovens. Eu lembro como um amigo mostrou para mim alguma atriz ou cantora brasileira. E ele falou que tipo, ela tem 70 anos, 70. Mas eu pensava que ele tem no máximo 40, 45. E eu descobri um dos secretos da beleza brasileira. É claro que não posso falar sobre todas as brasileiras, não sei todas. Mas, ao menos, meus amigos aqui, quem mora em São Paulo, sempre usam esse creme para sol. Creme guarda sol. Guarda roupa, guarda sol. Creme anti sol. Você sabe, eu não sei o nome desse creme. Porque na Rússia, a gente não tem esse hábito. Total. Na Rússia, as pessoas pensam que é preciso usar esse creme guarda sol só quando você vai para a praia. Mas, gente, o que é isso? Não tem diferença. Agora são o viral e o inverno. Porque no inverno, o sol pode ser até mais mal para a sua pele. Porque tem essa reflexão da neve. O que é sobre essas raízes da ultravioleta, né? Pessoas só não têm esse hábito e até não tem muitas opções do creme guarda sol quando é uma estação das praias na Rússia. E eu não sei porquê. Aqui no Brasil, eu aprendi e meus amigos falavam pra mim que, tipo, sempre usa. Muito agradeço aos brasileiros para esse hábito ótimo. Agora a gente vai para o número 4. E eu penso que é o meu vídeo um pouquinho como aula de saúde. Como salvar sua saúde e beleza. Tem outro hábito dos brasileiros que os russos têm, mas não fazem. Não sei porquê. Comer mais azeite. É tão simples, gente. Os brasileiros, eu não sei de onde vem esse hábito e de onde vem azeite aqui no Brasil. Mas os brasileiros colocam azeite na tudo o que ela se pode colocar. Na pizza, na pasta, no arroz, na salada. Para caseinhar muitas coisas. E engraçado que a Rússia é tão perto para a Itália. Rússia são tão perto para a Grécia. E na Rússia tem azeite. Mas os russos pensam que isso não é importante. A gente não usa isso muito. Se eu vou para algum restaurante aqui no Brasil, quase na todos os lugares vai ter alguma garrafa ou garafinha do azeite na mesa. Mas se você vai no restaurante na Rússia, você provavelmente não vai achar azeite no mesmo. E você vai precisar pedir do garçom. E eu até não tenho certeza que ele vai trazer para você no mesmo minuto. Porque provavelmente ele precisa pesquisar. E por que isso é realmente importante? Porque azeite é muito bom para prevenir doenças do coração. Para a pele. Para os ossos. Para o diabeto. Eu até li algumas notícias que azeite é muito bom para diminuir o risco da depressão. Isso os russos realmente precisam. Você acredita, né? Olga do Brasil também é cultura. Então, eu estou no Brasil não só para estudar português, só a música dessa França ou outros cantores grandes brasileiros. Não. Eu também tento aprender seus hábitos, seus gentinhos brasileiros que são muito boas para a vida. Mas você sabe o que é, gente? O que tem mais? Eu sei que tem mais hábitos brasileiros que eu adoro e quero trazer para a Rússia. Se você quer segunda parte deste vídeo com mais hábitos ótimos brasileiros, escreve para mim nos comentários. Deixa o like para este vídeo. Inscreva-se no canal e eu vou ver vocês no próximo vídeo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.